Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Palgo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, em exercício, deputada Marta Rocha. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos para sua manifestação. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora presidente, a gente vive um mundo de muitas agonias. Ontem, no final do dia, ficamos todos tensos, assustados, com a declaração do presidente Putin, da Rússia, afirmando a possibilidade de, na guerra, de invasão que ele fez contra a Ucrânia, usar ogivas nucleares. E fez questão de dizer que era uma hipótese real, isto é, não era blefe. O que propiciou, logo em seguida, lá na ONU, reações muito fortes, tanto da OEA, quanto do presidente Biden dos Estados Unidos. Senhora presidente, ao mesmo tempo, o Putin, que mantém esta guerra absolutamente absurda com a Ucrânia, ele cogita, e está fazendo isso, de chamar 300 mil reservistas russos para aumentar o potencial do seu exército invasor. E, ao mesmo tempo, na própria Rússia, muitos são os protestos internos. Ora, tanto descalabro existente no mundo e também no nosso país, e o Putin, agora, volta a acenar com a hipótese de uma guerra nuclear que, se vier a ocorrer, vai dizimar milhões de vidas, além de uma desestabilização total dos nossos ecossistemas. de uma desestabilidade de uma desestabilidade mesmo aqui no Brasil, em plena campanha eleitoral, você dá conta de algo tão duro, tão difícil, tão horripilante. e, concomitantemente a isso, lá nos Estados Unidos, deputado Waldeck, o ex-presidente Trump e seu gueto familiar também foram denunciados por lesão ao imposto de renda. Em não satisfeita, senhora presidente, as notícias ruins continuaram, inclusive, com repercussão para o nosso país. O FED, isto é, o banco, não gosto nem de falar essa palavra, FED que fica, não, mas o Banco Central americano, que é Federal Bank, Banco Central americano, ampliou a taxa de juros em relação ao dólar lá nos Estados Unidos em 1,5%. 1,5% a 0,75%. Agora eu fiquei em dúvida se foi 1,5% a 0,75%. Mas este aumento de juros propicia uma fuga de dinheiro de outros países e uma concentração de investimentos nos Estados Unidos. Associa-se a isso, só notícias de ontem. O ministro da deseconomia brasileira, o senhor Paulo Guedes, também discorda da existência do nosso país de 33 milhões de pessoas passando fome. mesmo que o número não seja esse, senhora presidente, seja menos um milhão, dois milhões, três milhões, que número exato seja, o que é difícil avaliar, é um desastre imenso, um desastre imenso para um país que tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, praticamente quase 15% da nossa população. Então, é nesse hall de notícias muito tristes que amanhã, dia 23, deputado Valdeir Carneiro, tem início a primavera. A primavera, entre seus mitos e as suas ancestralidades, tem bastante simbolismo, porque é o dia que o sol e a noite passam a ter exatamente 12 horas, por isso que é um equinócio, 12 horas. E, a partir do equinócio da primavera, vai chegando o verão, é o outono, que termina, e os dias começam a serem maiores do que as noites. Mas, a primavera carrega em si o simbolismo da fertilidade, o simbolismo dos novos tempos, porque pressupõe que acabou o inverno, que sempre é um período duro para todos. A primavera também tem um simbolismo para quem gosta de vegetação, e dia 21 foi o dia da árvore, em que, se você plantar as sementes, seguramente elas vão crescer com muito mais vigor. vigor. Então, é um período também de esperança, é um período de renovação, e vamos aguardar que, terminada a primavera, no mês de setembro, nós possamos realmente ter melhores tempos para o nosso Brasil e para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidente, queria trazer aqui essa reflexão, porque na iminência da Rússia, através da loucura do senhor Putin, querer acuar a Ucrânia com a invasão, com a ameaça de mais 300 mil soldados e de ogivas nucleares, nós temos que contrapor a isso alguma esperança em homenagem principalmente aos jovens que vão nos suceder e precisam acreditar no futuro. Então, por isso, fiz questão de vir aqui no expediente inicial, fazer essa reflexão, fazer esse contraponto entre as notícias tão ruins que aconteceram no dia de ontem e se seguem no dia de hoje em relação à primavera que surge no dia de amanhã. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro. Deputada Marta Rocha que preside o expediente inicial, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos acompanham, nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa, nossos colegas de trabalho aqui do cotidiano do Parlamento Estadual, em especial o nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Deputada Marta Rocha, eu me inscrevi como de hábito no expediente inicial de hoje para denunciar e me insurgir contra a medida provisória número 1136, editada em 29 de agosto de 2022, pela qual o senhor presidente da República, um conhecido e reconhecido inimigo da ciência, altera a lei 11.540, de 12 de novembro de 2007, lei esta que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Na verdade, a consequência direta desta medida provisória é que ela enseja mais cortes e mais prejuízos ao financiamento da ciência e do desenvolvimento tecnológico do Brasil. O FNDCT, como sabemos aqui, é um fundo criado, Luiz Paulo, em 1969 e é uma das principais fontes de financiamento e de fomento à ciência, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à inovação tecnológica. Bolsonaro vem dando, desde que começou a governar, sucessivas demonstrações que é adversário da ciência e de suas instituições. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa se tornou, inclusive, Marta Rocha, uma importante interlocutora da comunidade científica estadual, socorrendo e minimizando perdas importantes impingidas a essas instituições mais valorosas federais e estaduais da ciência fluminense impingidas essas perdas pelo governo federal. Administrações de universidades foram ultrajadas, reitores eleitos não foram nomeados, declarações difamatórias depreciativas provenientes do próprio presidente da República, do próprio ministro da Educação, de ministro da Educação de Bolsonaro, atacavam as universidades, atacavam a comunidade científica. Pois bem, inúmeros, deputado Luiz Paulo que preside a nossa comissão de tributação que nos rege aqui na pauta dos números. Em 2002, só em 2002, com a edição dessa medida provisória, deputado Luiz Paulo, o impacto negativo sobre os recursos do FNDCT é de 1,8 bilhão de reais, só no restante do ano agora, de 2022. E para o projeto de lei orçamentária anual de 2023, o impacto desta MP é de outros 4,2 bi para o exercício de 2023. Recursos a menor, recursos a menos no total de 6 bilhões de reais nos próximos 15, 16 meses a menos para a ciência brasileira, o que significa menos recursos para apoiar projetos de pesquisa, para apoiar eventos acadêmicos, para apoiar programas de pós-graduação, para apoiar publicações acadêmicas, para apoiar bolsas de iniciação científica, para apoiar, enfim, todo o conjunto de atividades, grupos, coletivos, indivíduos que dedicam suas vidas, seus dias, suas noites à produção de conhecimento, à socialização de conhecimento, à descoberta de alternativas, de soluções. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, quando o Fiocruz, Instituto Vital Brasil no Rio, o Instituto Butantan em São Paulo, deram contribuições inestimáveis em curto espaço de tempo, produzindo conhecimentos importantes no campo da imunologia, no campo da epidemiologia, entre outras medidas, inclusive no processo principal de produção de vacinas. E aí me refiro especificamente ao Butantan em São Paulo e à Fiocruz. Então, quero aqui dizer que é muito importante que a gente consiga barrar no restante do tempo que ainda tem no Congresso Nacional nessa legislatura, barrar esta MP, ou que o Congresso deixe a caducar, porque tem um prazo para que ela tenha efetividade, ou que não a converta, rejeite-a quando houver a votação do projeto de lei de conversão que converte as MPs em leis ordinárias. Então, eu quero aqui denunciar, quero chamar a atenção para a importante iniciativa do senador pelo Rio Grande do Norte, o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que já requereu a realização de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar dessa matéria, para dar visibilidade a essa matéria, chamando importantes instituições que representam e defendem a ciência brasileira, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, enfim, a Andifes, que representa os reitores das Instituições Federais de Ensino Superior, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio à Pesquisa, o Confias, enfim, é muito importante que a gente consiga barrar mais este ataque à ciência brasileira por parte do governo Bolsonaro, por parte do presidente Bolsonaro, por parte de Paulo Guedes, e barrar esse ataque à ciência, barrar esse ataque ao desenvolvimento e à soberania nacionais, que não é possível que um país se estruture e se coloque como um protagonista no cenário internacional, seja respeitado, seja dotado de autonomia para dialogar com altivez com os outros países, com as outras nações, sem que tenha um lastro de produção de conhecimento, sem que tenha um lastro de ciência, sem que tenha um lastro de informação de quadros, e é isso que é atacado, é isso que é fragilizado, é isso que é penalizado mais uma vez por esse governo que sistematicamente no Brasil ataca a ciência e constrange, sobretudo do ponto de vista da redução, do sobrestamento, do contingenciamento do orçamento público destinado à ciência e à pesquisa. Portanto, faço aqui essa manifestação, me solidarizando com as entidades que já começam a se organizar para essa audiência pública no Congresso, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa. Tentarei participar, Luiz Paulo, tentarei ter voz representando o Parlamento Estadual nesta audiência pública no Congresso, é muito importante falar pelo Parlamento do Rio de Janeiro, se o presidente André Siciliano não tiver condições de fazê-lo, claro que ele que preside a Casa, para mostrar como é importante quando uma Casa Parlamentar, como é o caso da LERJ, dialoga, se abre, constrói alternativas em parceria com a comunidade científica, isso é bom para o desenvolvimento, isso é bom para a geração de emprego, que a ciência também, Luiz Paulo, move a economia, a ciência, temos falado aqui na Assembleia, Marta, há muito tempo já, da importância de se constituir um complexo industrial da saúde, com a base de ciência e pesquisa em saúde que nós temos no Rio de Janeiro, enfim, então quero fazer aqui esse apontamento. E por último, um minuto a mais, eu quero fazer um registro importante, não surpreendente, mas importante, eu passei dois anos na legislatura passada, denunciando o golpe de Estado, do que depois a presidenta Dilma Rousseff. Pois bem, pois bem, agora, seis anos depois de o Senado ter aprovado o impeachment, por suposto crime de responsabilidade, que se baseou nas chamadas pedaladas fiscais, pois bem, agora o Ministério Público Federal, Marta, promoveu o arquivamento do inquérito civil que era movido contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para investigar justamente estas supostas irregularidades nas operações de crédito, que envolviam o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, que teriam sido cometidas em 2015, e que foram a base da petição de impeachment, e foram a base dos fundamentos, ou supostos fundamentos, para depor a presidenta Dilma Rousseff naquele processo. Na verdade, ela já tinha sido isentada de outra investigação no âmbito do Ministério Público Federal em Brasília, agora, de modo geral, ela é isentada, e as chamadas pedaladas fiscais foram para o lixo da história, foram arquivadas, porque jamais foram motivo para cometimento de crime de responsabilidade por parte da Dilma Rousseff. Eu, inclusive, quero aqui dizer que, no início do governo da Dilma, eu mesmo, era deputado do PT ainda, e tinha críticas à agenda do governo, fazia, inclusive, aqui em plenário, várias considerações, críticas, ponderações, ressalvas, a medidas que ela vinha tomando no início daquele quadriênio. Mas isso não tem nada a ver em desrespeitar o Estado Democrático de Direito e inventar pretextos para aplicar o que foi, na minha opinião, nunca deixou de ser um golpe de Estado, que é atestado hoje com a decisão tomada pelo Ministério Público Federal, que arquiva, arquiva cabalmente as investigações sobre aquelas supostas pedaladas fiscais e aquele suposto crime de responsabilidade. Enfim, quem padeceu não foi apenas a Dilma, uma mulher honrada, honesta, digna, mas quem padeceu foi a democracia brasileira, quem padeceu foi o Estado Democrático de Direito, e espero que a gente não volte a viver no Brasil processos semelhantes. Portanto, minha saudação aqui a ex-presidenta Dilma Rousseff e minha saudação também a todos aqueles e aquelas que lutamos para denunciar, para dar visibilidade, para vocalizar, seja na tribuna do Parlamento, para quem tivesse mandato, para quem tinha mandato, seja pelas redes sociais, seja nas ruas, em atividades públicas, denunciando aquele processo constrangedor, deletério e absolutamente nocivo para a democracia brasileira, que nos trouxe até aqui. O desdobramento, o corolalho, a sequência daquele processo é este governo neofascista que temos aqui, mas que será varrido pelo voto popular, pela soberania popular do Brasil no dia 2 de outubro. Muito obrigado. Alô, deputada? Presidente, deputada? Deputada Mata Rocha? Pois não, deputado Samuel Malafaia, pois não? Poderia me escrever para falar alguma coisa, por gentileza? Pode. Vossa Excelência foi imediatamente inscrito e pode fazer uso da palavra no expediente inicial. Muito obrigado, deputada querida e competente. Também o Valdeck, como deputados, vocês são muito fartos de boas ideias, de colaborações muito úteis para o poder legislativo que é no Rio de Janeiro. Só que eu não admito assim de lado nenhum quando se fala em estirpar. Acho que nós precisamos ter uma consciência de que somos irmãos. Ninguém pode querer estirpar alguém sendo brasileiro, brasileira. Nós devemos discordar nem do meu lado nem do outro. Eu concordo com esse tipo de expressão. Os brasileiros, nós temos opiniões divergentes, nós temos ideias que às vezes em algum assunto a gente se coladuna com elas. Eu acho que nós estamos entrando numa vivência que realmente de ambos os lados não é boa para a democracia. Nem a esquerda e nem a direita. Porque eu acho o seguinte, nós temos que conviver com as diferenças, mas o embate tem que ser um embate mais cavaleiro, mais cordial, mais competente, porque não dá para a gente ficar ensinando a nossos filhos uma guerrinha, porque daqui a pouco nossos filhos, nossos netos vão perder a essência do amor fraternal, vamos dizer assim. A essência do amor fraternal é considerar um pouco, não desconsiderar totalmente o lado oposto. Eu, por exemplo, eu fico muito irritado com dois termos. Quando chamam o presidente, vocês sabem que eu sou base do governo, eu não nego isso, nem tenho nenhum temor de declarar isso, mas quando chamam o presidente fascista, eu fico um pouco preocupado com esse termo e também quando chamam do outro lado quem saiu de ladrão, eu também fico preocupado, porque eu sempre aprendi que a verdade ela tem que ser dita, mas tem que ser a verdade com amor. Então, eu queria fazer um apelo em nome dos nossos filhos e dos nossos netos que a gente batalhe por nossas ideias, mas que a gente possa rever nossos vocabulários inflamados, isso vale por todos os dois lados, possamos rever a maneira de nós nos expressarmos, que uma coisa é você chegar num local e dar uma bronca, falar, xingar a mãe do cara, outra coisa, ô meu amigo, isso aqui não está certo por causa disso, disso, isso. Vamos reestabelecer o nosso debate democrático para o bem pelo menos dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Eu que já tenho uma bisnetinha, aliás, você, Marta Rocha, foi tão gentil que me deu os parabéns e outros colegas também, o presidente da casa e me deu um vestidinho de presente para a minha bisnetinha. Fiquei muito feliz sempre com a tua atitude com relação a isso. Vamos pensar quando falarmos de ambos os lados que o Brasil pertence aos brasileiros e brasileiras e nós somos irmãos. Irmão pode se estranhar um pouco, mas tem que ter um domínio próprio para não levar isso às consequências dos nossos vizinhos que pensam que a gente está se engalfiando quando, na realidade, nós apenas temos ideias e projetos diferentes. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Um abraço, presidenta. Obrigada, deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais jogador inscrito, encerra-se o expediente inicial. Muito obrigada. 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 Obrigada.